Bomba! Puyo Carvajal chega aos Estados Unidos. De acordo com matérias em todos os jornais americanos, o Puyo Carvajal chegou hoje à tarde em Nova York. Foi uma missão super secreta, uma segurança super poderosa para trazê-lo a Nova York. E amanhã, de acordo com as matérias, ele já vai comparecer à corte, começando amanhã. E isso certamente é um pesadelo para a esquerda e um pesadelo para o Lula. O que pode acontecer com o Lula agora se for provado que tudo que o Puyo Carvajal vem dizendo for verdade? Se ele conseguir provar que realmente Lula, Kirchner e toda a esquerda na América do Sul têm recebido dinheiro do narcotráfico, o que vai acontecer? Vamos falar um pouco sobre isso. E hoje também nós temos o caso onde os nossos senadores, os nossos deputados começam agora a batalha. O caso, o impeachment do Barroso. Não sei se você é a favor, não sei se você é contra, mas nós vamos falar um pouco sobre isso também. Galera, meu nome é Fábio aqui do canal Vida Gringa. Se você não está inscrito ainda, inscreva-se no canal. Dê essa força para a gente aí. Joga aí nos grupos de WhatsApp, no grupo de Telegram. Você que está no Facebook, está faltando agora 4 mil pessoas para chegarmos a 300 mil. Joga nesses grupos grandes aí do Facebook e vamos chegar a essas 300 mil pessoas agora. Também não esqueça de dar um like na nossa página do Facebook. Então, sem muito lero-lero, se você quiser ajudar financeiramente, está ali, ó. VidaGringaprix.gmail.com O mais interessante, pessoal, que aqui nos Estados Unidos saiu em todas as matérias a chegada do Poio Caravajal nos Estados Unidos. E no Brasil não sai em nenhuma matéria. No Brasil não sai em lugar nenhum. Você vê que realmente a situação no Brasil é difícil. Nós fizemos o vídeo hoje pela manhã, às 6 da manhã, começando com o pé direito, onde nós mostrávamos que as entrevistas, por exemplo, pela Globo, quase todo mundo que a Globo entrevista é petista, é de esquerda. É uma coisa, assim, muito bizarra que a gente vê hoje no Brasil. Um assunto tão sério que ele simplesmente é apagado da televisão brasileira. É apagado da grande mídia. Ninguém sabe. Se você não assistir canais de youtubers, você nunca nem saberia quem é o Poio Caravajal. Eu lembro quando a Record fez uma reportagem sobre o Poio Caravajal. Fez uma reportagem sensacional. O Poio Caravajal disse que tinha como provar que Lula estava envolvido. E, desde então, a Record nunca mais falou nada. Sumiu, desapareceu. Nem sei se o vídeo está aí disposto para as pessoas verem mais. É uma coisa, assim, inacreditável que a gente só vê no Brasil. Mas, sem ler o ler, vamos lá. O que está acontecendo nesse caso do Poio Caravajal? Ex-chefe da espionagem venuizelana, o Caravajal, é extraditado da Espanha para os Estados Unidos por tráfico de drogas. Ex-chefe de espionagem venuizelano, o maior general aposentado, Hugo Caravajal, está sendo extraditado da Espanha para Nova Iorque para enfrentar acusações de tráfico de drogas. Madri. O ex-chefe de espionagem venuizelana, o maior general aposentado, Hugo Caravajal, está sendo extraditado da Espanha para Nova Iorque na quarta-feira para enfrentar acusações de tráfico de drogas, disseram uma autoridade com conhecimento do caso e seu advogado. Uma pessoa do Tribunal Nacional da Espanha com conhecimento da extradição confirmou à Sociedade Press que Caravajal havia deixado o país. A pessoa falou sobre condição de analimato porque não está autorizada a falar publicamente sobre o caso. Pessoal, é um caso de alta periculosidade, é um caso que a gente fala que é um arquivo vivo, então por isso eu disse para vocês como as pessoas falavam que o Poio Caravajal já estava nos Estados Unidos, eu explicava para vocês que isso não era verdade porque não ficaria sabido que ele chegaria nos Estados Unidos só o momento que ele tivesse chegado. Então como agora à tarde ele chegou, as notícias já começaram a espalhar em todo mundo. Então ele não estava, era mais uma mentira sendo contada querendo atrapalhar toda a nossa investigação. Se você não assistiu a nossa dossiê, vá no nosso comentário e diz para mim, quem assistiu o nosso vídeo que nós fizemos o dossiê do Poio Caravajal? Se você assistiu, coloca um, vai lá, coloca um, várias pessoas colocando um. Se você não assistiu, coloque dois. Cara, se você não assistiu, é um vídeo rápido de menos de 30 minutos. Poxa, passe um tempo, assista lá para você ter uma noção do que realmente aconteceu. A gente tenta explicar, cara, um assunto muito complicado, mas a gente tenta explicar em 30 minutos. Então, é bem interessante. De acordo com o seu advogado americano, Zachary Markkulis, Caravajal deve desembarcar em Nova Iorca ainda na quarta-feira. Ou seja, já desembarcou, porque agora já são à tarde na quarta-feira. Já são tarde, então Nova Iorca são três horas à frente, então ele já desembarcou. Por mais de uma década, Caravajal aconselhou o falecido líder venezuelano, Hugo Chávez, antes de romper com o seu assessor, Nicolas Maduro. Ele lutava contra a extradição para os Estados Unidos desde que foi preso na Espanha, em abril de 2019. Os promotores de Nova Iorque alegaram que Caravajal usou o seu alto cargo para coordenar o contrabando de aproximadamente 5.600 quilos, ou seja, 12 mil libras, de drogas da Venezuela para o México em 2016. Caravajal também supostamente fornecia armas para guerrilheiros armados da FARC na Colômbia, de acordo com o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos, e ajudou a financiar as atividades de grupo facilitando os embarques de grandes quantidades de drogas com destino aos Estados Unidos através da Venezuela. O colaborador, próximo de Chávez, Caravajal deixou a Venezuela depois de romper com Maduro, dando seu apoio à oposição. Homem também conhecido na Venezuela pelo apelido de Poio, o frango, sempre negou as acusações. Uma batalha legal que se seguiu a primeira prisão de Caravajal na Espanha em 2019 atrasou a extradição. O processo também foi interrompido por quase dois anos, depois que Caravajal desapareceu sobre fiança, após ser avisado que o Tribunal Nacional da Espanha estava presente e decidiu sua extradição. Recuperado em setembro de 2021, o ex-general continuou adiando a extradição em vários recursos que acabou perdendo. E ele também havia pedido asilo político e a Espanha rejeitou. Os escritores da Social Press, Joseph Wilson, blá, 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 blá. Então você vê aqui que a matéria está aqui dizendo que ele já veio a caminho, já tinha sido colocado em um avião para vir para os Estados Unidos e agora já chegou. Vamos a outras matérias aqui dos Estados Unidos para você ver como é que está sendo falado. Aquilo ali é o ABC. ABC é a matéria que todo mundo vê aqui nos Estados Unidos. Agora vamos ver aqui os realtors. Venezuela, ex... Deixa eu botar em português aqui. Vou botar em português aqui. Espião venezuelano extraditado da Espanha para os Estados Unidos para enfrentar acusações de drogas. Aqui está a foto dele sendo questionado. Madrid, Nova York. O ex-chefe da inteligência militar venezuelano, Hugo Carvajal, procurado pelos Estados Unidos por acusação de tráfico de drogas, deixou a Espanha sob uma ordem de extradição do Supremo Tribunal. Disseram seu advogado em uma fonte judicial a Reuters nesta quarta-feira. Carvajal deve chegar aos Estados Unidos no final do dia. Pode aparecer no tribunal amanhã, na quinta-feira, disse o seu advogado. Então amanhã ele chega a... Por exemplo, eles acreditam que amanhã ele possa começar o seu julgamento. Muito interessante, muito interessante mesmo o que a gente está vendo aqui. Vamos ver aqui mais uma matéria que está aparecendo aqui, matéria internacional, falando sobre esse caso. Isso aqui para você ver que só no Brasil ninguém fala nada. Espanha. Espanha extradita aos Estados Unidos al pollo Carvajal em segredo por motivo de segurança. Vou botar aqui em português, porque isso aqui está em espanhol. Vamos lá. Espanha secretamente extradita pollo Carvajal para os Estados Unidos por razões de segurança. O general venezuelano deixou esta noite a prisão de Estremera, em Madri, e já voa para os Estados Unidos, que o acusa de narcotráfico. Seu advogado garante que descobriu depois do fato. Governo espanhol já extraditou para os Estados Unidos o Hugo Armano Carvajal El Poio, conhecido como El Poio Carvajal, general e chefe do Serviço de Inteligência venezuelano por anos. Pelo essa sexta-feira, à noite, em segredo e com grandes medidas de segurança, o Tribunal Nacional havia ordenado sua extradição imediatamente, mas seu advogado não esperava que fosse tão rápido. Houve pressão política, garante a Infobase Espanha. Os Estados Unidos acusam de tráfego de drogas, lavagem de dinheiro e colaboração e venda de armas com o FARC colombiana. Maria Dolores da Agrieles, advogada galinha, advogada do Poio, deve ser, né? Lamenta a atitude do executivo espanhol. Ele não esperou que o pedido de asilo fosse envolvido ou pelas medidas cautelares para suspensão da entrega, o que está claro que houve uma pressão política para extraditá-lo o mais rápido possível. O Tribunal Nacional deu rédua solta na segunda-feira para que ele fosse julgado nos Estados Unidos depois do Tribunal Europeu de Direitos Humanos anulou seu último recurso. Aqui você vai entender que, por exemplo, as pessoas falam assim, vamos aos questionamentos. Fábio, mas vamos entender. Quem está no sistema é o Biden. O Biden é uma esquerda. Então, como que isso vai acontecer? Isso aqui você consegue entender a jogada. Então, bom que você está aqui, assista até o final para você entender tudo, mas você começa a compreender o jogo. O que a gente vem falando no nosso canal já tem há muito tempo? O mesmo sistema que colocou o Lula no poder é o mesmo sistema que pode tirar o Lula do poder. Isso é fato. É incontestável. Quem tirou o Lula, quem colocou o Lula é quem pode tirá-lo. Entendeu? Então, por exemplo, se você fala assim, mas Fábio, o sistema é todo de esquerda. Ué, a mesma coisa quando eu brigo com as pessoas, discuto com as pessoas em que eu digo que a Suprema Corte brasileira não é petista. Eles dizem, é, é, é. E eu bato sempre dizendo que não. Eles falam, mas Fábio, eles soltaram o Lula. Verdade. Mas foram eles que também prenderam o Lula. Não foram? A Suprema Corte que soltou o Lula foi a mesma que prendeu o Lula. Eu digo pra você, essa Suprema Corte é o establishment, é o sistema, é a esquerda limpinha, a direita limpinha, são os tucanos, o que nós chamamos tudo isso de globalismo. Os globalistas, eles prenderam o Lula para que um deles fossem presidente e só soltaram o Lula porque foi o Bolsonaro que ganhou. Se Bolsonaro tivesse perdido as eleições de 2018, eu garanto a você que Lula continuaria preso, porque não haveria nenhuma lógica soltar o Lula para derrubar um Alckmin que seria, no caso, o presidente ou outro da direita limpinha, porque o sistema estaria no poder. Então, o mesmo sistema que prendeu o Lula foi o mesmo sistema que soltou o Lula, foi o mesmo sistema que colocou o Lula no poder. Nós derrotamos o bolsonarismo, não é isso? Então, nós temos que entender essas coisas. Então, você fala, mas Fábio, o sistema botou o Lula. Sim, mas o sistema também pode querer tirá-lo. Então, é claro que o Lula quer ser o Mandela. O Lula quer ser o novo Mandela. Ele quer ser o homem que saiu da cadeia e salvou o mundo. O Lula não é o Mandela. O Lula não será conhecido na história como Mandela. O Lula será conhecido na história como a maior vergonha de um povo em qualquer parte do mundo. Uma vergonha. Isso que é o Lula. O Lula será conhecido sempre como ex-presidiário. O Lula sempre será conhecido como alguém que nunca foi exonerado, nunca foi inocentado. O Lula simplesmente mudaram o endereço para que ele fosse solto. Então aqui nos Estados Unidos ele vai ser julgado na corte de Nova York. E diga-se de passagem que essa corte especificamente de Nova York tem feito um bom trabalho contra o narco. E quando você fala mas Fábio foi uma jogada política para tirá-lo da Espanha. Então você vê que tem jogada política, tem interesses políticos. Você pode falar mas Fábio os Estados Unidos está preocupado com a questão das drogas. Sim, mas a questão da droga você não tem como tirar as drogas das malas de dinheiro. Você não tem como tirar as drogas e os patrocínios com esse dinheiro da droga a políticos na América do Sul e América Central. Você não tem como separar uma coisa da outra. Se a investigação é sobre o Fábio Carvajal de conseguir como que a droga da Venezuela chegou até os Estados Unidos eles querem saber como isso aconteceu. Então em outras palavras eles querem saber tudo. A intenção dos Estados Unidos não é prender Paul e o Carvajal. A intenção dos Estados Unidos não é que ele esteja na cadeia. A intenção dos Estados Unidos é que ele divulgue os segredos que ele sabe. e a Constituição brasileira diz que se um partido político receber dinheiro do exterior esse partido será cassado. Por isso muitas pessoas acreditam que existe a possibilidade de uma cassação do PT. Porque de acordo com Paul e o Carvajal e isso tem que ser investigado e comprovado ele recebeu dinheiro. Então digamos que aqui nos Estados Unidos começando amanhã o Paul e o Carvajal vai se declarar inocente vai tentar lutar e vai ver que vai ser preso. Estados Unidos vai fazer uma proposta ou você nos entrega o peixe grande e a gente deixa você sair. Claramente que ele vai querer entregar o peixe grande e vai começar a entregar tudo que ele fez para a Venezuela. Para onde ia o dinheiro para onde ia os armamentos como os armamentos chegavam no México como o dinheiro chegava no México como as drogas chegavam no México como o dinheiro chegou na Argentina por exemplo eu falei para você isso aqui é fato incontestável que uma mala com 800 mil dólares foi encontrada em 2007 na Argentina por exemplo Hugo como que esse dinheiro chegou na Argentina da Venezuela para a Argentina uma mala com 800 mil dólares esse dinheiro veio da onde? Veio do narco? É através patrocinação do narco Estado? O que que era isso? Esse dinheiro foi para a campanha eleitoral da esquerda argentina o que quer dizer isso? Então tudo isso ficará sabido é isso que a gente espera e aquela coisa que não falamos no vídeo anterior você tem que estar aqui com o pé no chão nem 8 nem 80 não adianta você ficar ah nada vai acontecer você ser o super negativista sempre quando sai uma notícia boa você faz a notícia ruim e sempre quando sai uma notícia ruim você faz ela pior é a pessoa que é super negativa e a direita tem muito deles quem é que está aqui você conhece alguém assim? Sai uma notícia boa e ele diz que não vai dar em nada sai a notícia ruim e diz que o mundo vai acabar ou seja o cara está sempre no extremo da negatividade o extremo da negatividade tudo para ele é o pior dos piores eu falo para você cara que nós iremos vencer essa batalha mas Fábio eu só vejo notícia ruim porque é isso que eles querem que você veja eles não querem que você veja a realidade que eu explico nas minhas lives todos os dias para você eles querem que você não dê ouvido eles querem que os profetas do caos joguem o desespero em cima de você e você fique desesperado cara não veja o que eles querem que você veja veja a realidade de fatos coloca o pé no chão não seja 880 bota o pé no chão e entenda que a direita está no poder há 5 anos 6 anos nós começamos há 6 anos atrás a esquerda começou há mais de 40 anos atrás os globalistas estão há 70 anos nós começamos há 6 anos e nós estamos lá na frente se nós compararmos a esquerda brasileira o globalismo no Brasil e a direita brasileira e se nós colocássemos todos eles começando há 6 anos atrás nós estaríamos muito à frente de todos eles o problema é que nós estamos vocês estão comparando a direita que começou hoje que é uma direita bebê com um globalismo de 70 anos com uma esquerda de 40 50 anos então é muito complicado você não conseguir compreender o que eu falo se nós continuarmos lutando se nós continuarmos na fé nós iremos vencer nós iremos vencer a vitória será esmagadora quem rir por último rir melhor então nós iremos dar informações sempre sobre o Põe o Caravajal porque a mídia não vai dar então ele já está nos Estados Unidos e amanhã vai aparecer a corte vamos procurar se realmente amanhã ele aparece a corte e se aparecer você terá novidade daqui dos Estados Unidos sobre isso vamos ao caso do Barroso hoje os deputados e senadores mostraram ao mundo que eles agora protocolaram o pedido de impeachment do Barroso você é a favor ou você é contra o impeachment do Barroso está aqui na nossa enquete vale e coloca se você é a favor você clica no 1 e você bota ali a favor bota 1 vamos fazer assim você bota 1 se você é contra bota na enquete 2 e bota ali 2 eu quero ver quem é a favor e quem é contra olha só o que foi falado aqui não vou botar o vídeo todo porque foram mais de algumas pessoas falando mas demorou um pouco tempo vou botar só aqui o começo para você ver como que tudo foi feito vamos lá representando aqui uma média de 17 senadores outros estão em viagem não conseguiram subscrever mas se comprometeram em fazê-lo e aproximadamente 70 a 80 deputados federais que em seguida o Carlos Jordi vamos parar aqui para botar um ponto ele fala em mais ou menos 80 deputados e 17 senadores nós sabemos que o processo de impeachment de um juiz da Suprema Corte começa no Senado então nós precisamos de quanto? no mínimo 27 para começar a gente a brigar então eles começam o pedido de impeachment se chegar a 27 é um poder maior claro que nós precisamos da maioria simples para poder impeachment um juiz da Suprema Corte é muito difícil? é mas nós precisamos fazer a nossa parte eu acho que isso aqui já é uma vitória é uma vitória e ele explica aqui muito bem explicado em tendo a jogada fazer a sua exposição senhoras e senhores hoje 19 de julho de 2023 nós senadores e deputados apresentaremos um pedido de impedimento do ministro Luiz Roberto Barroso na Secretaria Geral da Presidência do Senado e apesar de várias outras tentativas e pedidos dessa natureza não terem sido acatados anteriormente pelos presidentes dessa casa os fatos cronológicos que descrevemos nessa ação somada a manifestação pública dessa mesma tribuna pelo senador Rodrigo Pacheco torna essa ação a primeira com a resignação e desaprovação pública por parte do Senado Federal cabe destacar o avanço do Poder Judiciário sobre as atribuições do Parlamento Brasileiro com as próprias declarações proferidas pelo mesmo ministro Barroso em 5 de julho na cidade de Porto Alegre entre outras coisas afirmou que o Poder Judiciário tornou-se um poder político consideramos não somente grave tal afirmação mas sim a forma o trato e poderes que o ministro evoca para o Poder Judiciário que além de não ter base constitucional por si já é uma violação e a legislação vigente tão ou mais grave foram as suas declarações no último evento da UNE aqui em Brasília onde o magistrado afirmou nós derrotamos a censura nós derrotamos a tortura nós derrotamos o bolsonarismo para permitir a democracia e a manifestação livre de todas as pessoas bom ressalto aos olhos que o ministro da Suprema Corte tem utilizado um pronome que indica primeira pessoa do plural ele falava em nome de um grupo naturalmente da Corte Suprema do qual é membro e dessa forma arrastou consigo todo o colegiado que compõe o STF e o TSE o mesmo TSE que ele presidiu e que durante as últimas eleições presidenciais vedou suspendeu e censurou peças publicitárias que comprovam sua parcialidade e partidarismo um dos candidatos foi proibido de utilizar sua residência oficial para gravar vídeo proibido de mostrar seu discurso na ONU proibido de associar seu adversário político a ditadores proibido de mostrar seu adversário a favor do aborto proibido de apresentar imagens do adversário com boné de uma facção criminosa proibido de mostrar sua viagem por ocasião do velório a rainha da Inglaterra enquanto isso os ataques que sofria por parte do outro candidato como a falsa como a falsa afirmação que seriam de suspensos direitos de trabalhadores como fundo de garantia e décimo terceiro salário somente eram tirados do ar depois de dias de veiculação não esqueçamos também das milhares de veiculações por rádio fusão que foram veiculadas por um candidato mas não para outro demonstrando uma vez mais parcialidade e posição política não só do ministro Barroso como de demais membros dessas cortes por fim vimos o nós derrotamos o bolsonarismo mais uma vez em ação quando os direitos políticos foram caçados por uma reunião com embaixadores lembrando que um outro membro do Supremo Tribunal Federal fez anteriormente exatamente a mesma reunião com embaixadores mas obviamente sem as mesmas consequências para finalizar as manifestações de desaprovação das falas do ministro Luiz Roberto Barroso por parte do presidente Rodrigo Pacheco nos deixam certos certíssimos que o presidente dessa casa também viu a gravidade das manifestações e os crimes de responsabilidade nela contida Rodrigo Pacheco no entanto pede retratação e nesse ponto divirjo do presidente do Senado ainda que tenha procurado no código de processo penal procurado nas leis e vigências na República e por último buscando na Constituição Federal nenhum dispositivo legal retratações redimem crimes infelizmente não encontrei dessa forma senhoras e senhores por claras e repetidas violações da lei 1079 de 10 de abril de 1950 em seu artigo 39 incisos terceiro e quinto requeremos do senhor presidente Rodrigo Pacheco que submeta ao pleno do Senado Federal para a votação dos senadores o pedido de impedimento do excelentíssimo senhor ministro Luiz Roberto Barroso Jorge Seife muito obrigado então uma coisa interessante que ele falou aqui muitas pessoas diferente do que antigamente ele conseguiu mostrar que o Pacheco no caso já falou que o Barroso errou então nós temos uma queixa crime nós temos uma ação de um juiz da Suprema Corte aonde ele vai a esse negócio político ele já não podia estar ele já é um crime só de estar ele já era um crime ele estava do lado do Dino do lado do outro do deputado comunista ou seja isso já é crime só de estar ali e estando ali as pessoas estão bem bravas no Brasil bem descontentas com vários questionamentos e aí ele diz que ele nós abro aspas nós derrotamos o bolsonarismo fecho aspas ou seja o Pacheco foi a público disse que isso era ridículo e pediu para que o juiz se retratasse disso e o que aconteceu foi que o juiz Barroso primeiramente ele disse que falava dos votos aí depois ele viu que errou e disse que não, não eu falava do extremismo ou seja ele não se retratou ele simplesmente disse que o povo brasileiro é burro ignorante não entendeu o que ele quis dizer não houve uma retratação e como eles falam mesmo se houvesse uma retratação isso não cancela o fato você comete um erro você comete um crime então só para você se retratar desse crime não faz com que esse crime desapareça não esse crime continua sendo crime então precisamos do impeachment agora será impeachment bom existe uma ala que já está espalhando aí como o pessoal dos pingos juzis espalhando teorias de conspiração de que a direita está dando escada para a esquerda escolher um outro petista isso é uma idiotice isso é uma ignorância você vê que de todos os deputados que assinaram impeachment de todos os senadores que assinaram impeachment até agora não tem nenhum PT e nenhum petista provavelmente vai assinar esse negócio a questão é o erro do Barroso foi tão grande que todos os deputados deveriam assinar todos os senadores deveriam assinar porque nós não podemos deixar com que a Suprema Corte tire toda a autoridade da Câmara e dos deputados não podemos fazer com que a Suprema Corte seja política não pode então todos deveriam assinar mas no momento isso vira é direita contra esquerda então a direita se posiciona para impeachment e a esquerda se posiciona para não impeachment então o problema do Brasil é que tudo acaba entre direita e esquerda esse que é o problema nós temos que ser mais cidadãos e menos devotos a político nós temos que seguir o certo nós conservadores nós temos princípios e nós seguimos os nossos princípios e os nossos princípios é que ele errou e errou tem que pagar ah mas Fábio se a gente tira ele o Lula escolhe o outro eu estou literalmente cagando se Lula vai escolher outro os nossos princípios eles não podem mudar não pode flutuar os nossos princípios é princípio é a base do que a gente acredita é a nossa base então o nosso princípio por exemplo se o Barroso tivesse feito isso contra o Lula nós pelos nossos princípios estaríamos pedindo impeachment do Barroso se ele fez isso contra o Alckmin nós estaríamos pedindo impeachment dele porque é o nosso princípio o nosso princípio não é variável não é variável ah não peraí ele fez com o cara da direita eu quero justiça fez com o cara da esquerda não tem problema não não pode isso os nossos princípios não tem variação é uma coisa só princípios são princípios então ele errou ele precisa ser impeachment é só isso não tem mais o que a gente discutir tá bom então Deus abençoe todos vocês não esqueça de se inscrever no canal e galera lembrando novidade qualquer momento do Põe o Carvajal nós entraremos e falaremos com você tá bom fica ligado porque os jornalistas do Brasil não vão fazer nada disso tá bom tchau tchau te vejo assim que sair alguma novidade a gente volta e não esqueça seis da manhã temos horário marcado é imperdível começando com o pé direito tchau tchau